Olá pessoal, nada como uma manhã de sábado, começar uma manhã de sábado com Sincere Relaxando aqui, os campos de apartamentos, cortaria, usaria as casas Esse aqui tem dois andares, esse aqui também Caminhão levando carvão, olha Caminhão levando carvão, olha Vamos lá Vou botar aqui, olha Um prédio de bombeiros, um ônibus de turismo passa, outro ônibus de turismo Tá, que seja Isso quer dizer que tem até uma janelinha de sótão Estão construindo aqui no prédio Caminhão bitanela, a escola, ônibus de escola tá paradinho, não tá em aula de aula Caminhão bitanela, deixa eu fazer uma ronda Isso é uma manta bonitona de parada Vamos lá 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 Eu vou falar com os operários ali trabalhando, os técnicos ali, trabalhando para o chefe, supervisionando o trabalho dos funcionários. Eu não posso fiar. Vamos a uma integra da cidade, a oficina, a água. E aqui eu acho que desculpa. Vamos indicar o vão. Minas de minério, quer dizer. Vamos caminhar mais, esperando a saída. Vou botar isso. A casa do prefeito. Minas de minério. Minas de minério. Minas de minério. Vamos até os traiktos fricμatos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A música não é como se fosse música de filme. A escolha do ensino médio. Vamos lá. 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 Vamos ver um dos dois Segunda técnica que eu construí Aqui E olha lá, vamos... E olha lá, vamos... E olha lá, vamos... Delegacia maior Essa delegacia tem carros de polícia mais modernos Um ônibus de prevenção de crime Um helicóptero da polícia E olha lá, vamos... Para não esquecer velho Para carreira de policial É isso aí Por José Magalhães Namastê E olha lá, vamos... E olha lá, vamos... E olha lá, vamos... E olha lá, vamos...